E agora, dicas práticas na agricultura. Dicas práticas na agricultura. Oferecimento, linha de fertilizantes Viridian. Para melhorar a performance das lavouras, conte com a nossa força. Bom gente, a nossa dica de hoje é a condução do pomar de laranja nessa época do ano. Eu estou aqui com o Pedro Sambini, ele é engenheiro agrônomo da Cocamar. Fica baseado aqui em Nova Esperança. E vai mostrar para a gente como esse pomar deve ser conduzido. Lembrando que nós estamos em janeiro, está chovendo bem. Esse pomar está bonito. A gente vê que as folhas, os pés estão bem carregados. Tanto de folha quanto de frutos. Olhando assim, a gente acha que está tudo bem. Sim. Mas esse momento é um momento importante para fazer o análise também. Exato. Então Rose, o momento ideal para a gente fazer a nossa análise de solo e folha é o momento de janeiro. E a gente parte de uma estratégia nutricional é agora, janeiro. A gente realiza a nossa amostragem de solo para identificar a quantidade de nutrientes que a gente tem no nosso solo. E a gente realiza também as amostras de folha para identificar a quantidade de nutrientes que a gente tem na nossa folha. Certo? Porque não adianta nada a gente colocar o nutriente no nosso solo e a planta não absorver. Então, desta forma, a gente se inicia o nosso manejo estratégico nutricional com a nossa amostragem de solo e folha. A amostragem de solo consiste na coleta de uma pequena parcela, perfil de 0 a 20 ou 20 e 40, em uma distribuição entre o nosso talhão, para ficar uma amostra bem uniforme, para a gente identificar a quantidade de nutrientes que tem no nosso solo. Entre uma planta e outra, sempre lembrando que tem que ser entre plantas, para não ter a interferência dessas raízes. Então, sempre na projeção da copa, entre uma planta e outra. Tá. E a folha? A folha, exato. A folha, a nossa amostragem de folha, a gente tira conta, a primeira, segunda, terceira folha. Se a nossa terceira folha for uma folha verdadeira, que ela não for uma folha atacada por pragas ou doenças, coletamos a terceira folha, não tiver em condições, partimos para a quarta. Se a quarta não tiver legal, trocamos de ramo, para homogeneizar a amostra. Leva essas amostras para o laboratório e aí você tem o resultado. Perfeito, exatamente. A partir desse resultado, o que a gente deve fazer? Com a análise de solo, a gente vai identificar se esse solo é um solo ácido, um solo neutro ou um solo alcalino. Então, a partir disso, a gente realiza a correção do nosso solo com calcário e gesso, né? Porque não adianta a gente colocar o adubo no solo sem o nosso solo estar corrigido. Porque a planta, ela não vai conseguir absorver e assimilar esse nutriente, né? Então, amostragem de solo e folha em janeiro, posterior, correção do nosso solo e em seguida, a gente realiza então as nossas nutrições, exatamente. Que são a base de... Que são a base de... entre macro e micro elementos. Vamos falar um pouco dos macro. Entre o nitrogênio, ele é um elemento que tem a sua função de crescimento da planta. Ele promove o crescimento da planta, tamanho de célula e aumenta o tecido foliar. Como podemos ver numa planta dessa daqui, ela é uma planta de três anos e ela já apresenta ali um crescimento muito bem formado. Uma planta de três anos que ela já tem a sua frutificação, é uma planta que ela tem o seu aporte de nitrogênio, né? Tá. E esses produtos? Você encontra todos esses ativos aí em um, dois ou três produtos? Aí a parte de nutrição, ela é formada por um complexo, né Rose? O nitrogênio a gente consegue fornecer com adubos nitrogenados, né? Ou pode ser ele formulado ou isolado. Lembrando também que a forma de nitrogênio mais eficiente para a gente se utilizar no pomar é uma formulação nítrica, né? Sempre pensando no nítrico, porque o nítrico, ele não acidifica o nosso solo. Então, se a gente utilizar um adubo nítrico, auxiliamos a planta a ter mais raízes. Ou seja, mais raízes, a planta tem mais boca, ela consegue captar mais nutrientes. E, consequentemente, o desenvolvimento da planta, ela vai ser muito melhor na parte de nitrogênio. Institutos de pesquisas dizem que a planta de cítrus, ela é uma planta calcífera. Ela demanda muito cálcio, picos de absorção de cálcio. Então, quanto mais a gente jogar cálcio no solo para a planta absorver, ela vai ter características de folhas bem definidas, folhas resistentes, né? Porque o cálcio, ele é um elemento que participa na estruturação da parede celular. E eu costumo dizer que o cálcio, ele é, por exemplo, uma parede, ele tem a sua função igual ao cimento. A parede, ela fica em pé por conta do cimento. A planta, ela fica em pé por conta do cálcio, né? Então, ela tem característica de folha, característica de fruta e característica de ramos, né? Bom, o importante, o produtor entender, né? Que se a planta estiver bem nutrida, o solo estiver corrigido certinho, né? Essa florada, esses frutos vão permanecer. Permanecer, exatamente. Na parte de florada, como vocês conseguem ver aqui nessa planta, uma multiflorada, que a gente tem fruta pega e uma florada vindo. Isso daqui, ele é todo o resultado de uma boa nutrição. E essa nutrição, ela também envolve o boro. O boro, ele é um nutriente que ele também participa no desenvolvimento celular, mas na fecundação do grão de pólen. Em termos práticos, na laranja, o que é fecundação do grão de pólen? Mais pegamento. Mais pegamento na laranja, para nós, é melhor. Quanto mais pegamento, mais fruta a gente tem para colher. Ou seja, nossa produtividade, ela cresce constantemente, com uma boa nutrição. Os produtos à base de potássio, fósforo, magnésio, manganês, zinco, molibdênio, né? Um complexo de nutrientes, que a gente faz o aporte deles via solo ou via folha, né? Entre eles, macro e micro elementos. A gente vai conseguir ter esse padrão, esse espetáculo de planta, né? Que é o ideal, né? Isso, o ideal. Perfeito, isso aí. Dicas práticas na agricultura. Oferecimento, linha de fertilizantes Viridian. Para melhorar a performance das lavouras, conte com a nossa força.